Música Bem vindos, que alegria, mais uma vez, mais um dia, mais uma vez temos a oportunidade de pedirmos a Deus a graça de que um Simão Sirineu apareça na nossa vida e também nos abrirmos para a graça de sermos o Simão Sirineu na vida de alguém então essas duas possibilidades são reais e são necessárias por isso que nós estamos aqui para rezar o terço com vocês, tá bom? Bem vindo, meu amor Bem vindo, bem vindo e unidos, né? Unidos nessa oração, clamando ao Senhor e acreditando, nós temos que a cada dia acreditar que o Senhor está a nosso favor Problemas todos nós temos, gente não tem uma família que não tenha problema não existe isso não é, nem seja preconceituoso de pensar que a família do lado, o vizinho do lado, do bairro ao lado tem problema e eu não, né? e você não não, todos nós temos e todos os problemas são duros são difíceis então todos nós precisamos da misericórdia de Deus por isso que nós estamos aqui, rezando com você se inscreva no nosso canal youtube.com.br deixa aqui o seu pedido de oração seu comentário, acione, aciona as notificações clica aqui nesse link da descrição do vídeo para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp somos mais de 8.400 pessoas nesse grupo de WhatsApp e todo dia tem mensagem para você ali, tá jóia? vamos rezar? o nosso salmo hoje é o salmo 70 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo amém desde o seio maternal sois o meu amparo nossa, eu não lembro quando eu estava no seio maternal não tenho memória afetiva disso me lembro dos meus primeiros anos de vida então desde quando eu não me entendia como gente desde quando eu não tinha consciência o Senhor já estava comigo não é lindo isso? maravilhoso ele pensou em mim antes que eu pensasse nele ele me amou antes que eu o amasse ele sabe tudo de nós tudo? tudo é tudo tudo é tudo como dizia o Padre Jonas tudo é tudo maravilha, Vazirosa bom, nessa primeira dezena nós queremos nos unir a underline Nanap underline Silva a Nanap ela está dizendo o seguinte aqui ela está pedindo oração para liberar perdão a aí ela escreve três letrinhas aqui que devem ser as iniciais da pessoa não vou dizer aqui agora, né? quais são essas três letrinhas mas a Nanap está pedindo a graça só de liberar o perdão é um pedido maravilhoso né? e Deus vai te dar essa graça agora deixa eu dizer uma coisa para você Nanap perdão não é uma questão de sentimento é uma questão de razão tá bom? perdoa a reconciliação a reconciliação que é o passo seguinte Deus também vai dar a graça aí é uma questão de sentimento mesmo mas agora libera o perdão libera mesmo você não estando sentindo nada mas libera eu perdoo que é uma situação aqui é razão tá joia? depois a reconciliação também vai acontecer a primeira dezena é para você Nanap e para todos aqueles que estão precisando perdoar também que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim e fazendo mais santo casto puro sábio inteligente forte e corajoso que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa que o sangue de Cristo cubra a nossa casa de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cilineu, e que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. E na segunda dezena, nós vamos estar rezando pela Selma F.Q. Está assim, Selma F.Q. E a Selma, ela está pedindo orações pela filha Fernanda, que está iniciando um tratamento de leucemia. Então Selma, nós vamos estar aqui rezando por você, pela Fernanda, pedindo ao Senhor que esteja acompanhando todo esse processo, nesse tratamento, e que a cada dia mesmo, vocês possam encontrar, através dos médicos, enfermeiros, todos aqueles que vão fazer parte desse momento que vocês estão vivendo, verdadeiros Sirineus, que possam estar ali ajudando vocês e compartilhando, né, desse momento. Então nós estamos já pedindo a graça sobre você, sobre sua filha e sobre toda a sua família. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim e fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dai-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Sirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Amém. Nessa terceira dezena, nós nos unimos a Ana Underline Keller Underline. Ela está pedindo pela saúde do netinho dela, o Henry. O Ana, nós queremos pegar o Henry no colo agora, viu? Nós queremos orar por você, por ele, para que o Henry seja coberto agora, cercado, abraçado pelas mãos de Nossa Senhora, do anjo Rafael. E que todos aqueles que rezam por você, que amam vocês, Então que o Henry seja totalmente agora abraçado por todos nós. Essa dezena é para vocês. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim e fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dai-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirimeu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa quarta dezena, eu quero estar rezando agora pela Jaque Migliani. Jaque Migliani. E o pedido da Jaque é para que ela consiga engravidar. Ela está pedindo para que Maria passe à frente. Então nós vamos pedir aqui também, nesse terço, essa graça. E pedindo mesmo que o sangue de Cristo possa cair sobre você, sobre o seu esposo. E que vocês possam mesmo buscar esse momento, essa maternidade, essa paternidade. Então estaremos rezando por você nessa dezena. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dai-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, nós queremos nos unir em oração pela Elizabeth Cristina Vieira Sante. A gente vê que ela está aqui, né? Está pedindo pela cura, pela libertação do seu filho. Então, Elizabeth, eu tenho certeza que muitas mães estão pedindo exatamente isso que você está pedindo aqui. A libertação dos seus filhos. Filha, filho. Vamos pedir que o anjo esteja lá com eles agora, o anjo Gabriel. Onde esses filhos estiverem. Onde nossos filhos estiverem agora. Fazendo o que eles estiverem fazendo. Na companhia da pessoa que nós nem imaginamos. Que nesse momento, nesse momento, apareça na vida dos nossos filhos um Simão Cirineu nesse momento. Para levar, talvez, a palavra que nós levamos, mas que eles não aceitam. Então, que alguém fale de Deus para nossos filhos. Porque um dia alguém falou de Deus para mim. Coisas que meu pai e minha mãe falavam, mas que eu não dava ouvidos. E Deus colocou anjos na minha vida. E que me tiraram de situações de erro. Então, Elisabeth, por você e por todos nós, essa quinta dezena. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. E fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dai-me a graça de te ajudar a carregar a cruz. Assim como fez Simão Cirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Até amanhã, meus irmãos Tenhamos a certeza que o sangue de Cristo Está cumprindo a nossa casa, nossa família E tudo aquilo que nos pertence Até amanhã, se Deus quiser Amém